O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, discursou hoje na abertura da reunião do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, em Genebra, na Suíça. Ele falou sobre o empenho do governo brasileiro em aprimorar as políticas de proteção no país. Silvio Almeida também reiterou o compromisso do Brasil com a questão do meio ambiente e da mudança do clima e condenou os conflitos em Gaza, no Oriente Médio. O ministro também disse que a criação de um Estado palestino livre e soberano é condição imprescindível para a paz e destacou a importância do Conselho de Direitos Humanos da ONU em lutar pela busca da solução pacífica dos conflitos mundiais. Diante dessa tribuna, não posso deixar de registrar nossa profunda indignação com o que acontece neste momento em Gaza. Já em mais de uma oportunidade, condenamos os ataques perpetrados pelo Hamas e demandamos a libertação imediata e incondicional de todos os reféns. Mas também reitero nosso repúdio à flagrante desproporcionalidade do uso da força por parte do governo de Israel. Uma espécie de punição coletiva que já ceifou a vida de quase 30 mil palestinos, a maioria deles, mulheres e crianças, forçadamente deslocou mais de 80% da população de Gaza e deixou milhares de civis sem acesso à energia elétrica, água potável, alimentos e assistência humanitária básica. A criação de um Estado palestino livre e soberano que conviva com o Estado de Israel é condição imprescindível para a paz. Consideramos ser dever deste Conselho prestigiar a autodeterminação dos povos, a busca da solução pacífica dos conflitos e se opor de forma veemente a toda forma de neocolonialismo e de apartheid.